E fala galera, beleza? Estamos com mais um vídeo aqui no canal Terminator Games, muito prazer, eu sou o Leandro Sejam muito bem-vindos ao meu canal, galera, antes de mais nada eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal Vou convidar você para se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, comentar os nossos vídeos Para alavancar o canal aí galera, dar uma fortalecida Bom, vou fazer mais um vídeo aqui de League of Legends no modo Blitz do Nexus Tem vídeos, tem outros vídeos aqui também no canal, Valorant, Call of Duty, BF3, Jurassic World também, enfim Dá uma olhadinha no canal aí galera, e me digam o que vocês acharam aí Eita, os caras já estão surruchando aqui, mano Bom, vou fazer mais um vídeo de Blitz do Nexus aqui Agora jogando de Olaf, tá? Nesse modo aqui, vamos ver se vai dar bom Os caras querem fazer aqui, irmão, de qualquer jeito Um ficou, um ficou, um ficou nessa, moleque Boa, boa Quase deu bom Caramba, não pegamos o cara, hein O cara tá reclamando de mim, mano Tá uma ATF aqui, velho Pode ser Jack, meu irmão Ah, que merda Vai dar ruim Boa 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 Agagotada Por isso que a gente consegue fazer aqui o Blue sozinho Vingar Porque os caras roubaram tudo aqui Não vai dar tempo não, hein Dificilmente dá tempo Tem que ser no improviso aqui mesmo Deu tempo Deu tempo Fizemos meio na forçada aqui, mas Mas deu tempo Toma Eita, agora deu ruim Mas matei lá Matei lá Cara, eu acho que eu vou fazer Como item mítico Esse Hemodrenário aqui Acho que vai dar bom Né Embora nunca tenha feito Acho que vai dar bom Né Vida, aceleração de habilidade Eneleração de vida base E ainda mais dano Então Acho que vai dar bom Pegamos já duas kills aqui Aronco vocês não pegam não Meus irmãos Porra de Aronco O que rapaz Tirando E o Nunu só fazendo Eu e o Nunu Não tamo em tanta sincroninha Mas Só bora Opa Recuperamos vida pra caramba Só matar o Nuzão Ah Nunu Pelo amor de Deus Hein Não vou falar É nada Opa Tem Nunu Tipo jogador Que gosta de falar Tá aqui o pariu Que isso Eita Você fez ou Vai matar Lux ainda Falei Beleza Deu bom Vamos lá Pra finalizar É o Brand né É o Brand Brand e Ione Que isso mano Nossa Deus me livre Deus me livre Ai deu bom Tá bom Fazer aqui Fazer aqui Pelo amor de Deus Hein velho Não deu tempo Quer fazer? Quer fazer? Quer fazer? Só fora que fora Que que é isso aí mano Você que flechou? Puta O que você fez mano? Entendi não O Lafão é God Também velho O bicho tá pegando aqui Eu tô aqui Moscando Morreu Você morreu Tá bom Mano Você viu tanto de porrada Que ele aguentou Mano Cê é do louco Cara Resistência mágica Isso mesmo Fazer de resistência mágica Aqui a botinha Que vai dar bom 5 barra 3 Tamo matando Mas morremos um pouquinho Também O time tá vacilando Um pouco O Nunu Muito fora do jogo Qual que é o O ativo dele Por causa De danos físicos Em inimigos próximos Tauratrizar Isso aqui é bom Isso aqui é bom Isso aqui é bom Não pra curar Aqui O que o cara tá fazendo aqui Ixi Não dá pra invadir a Diogo não Aguentou não Aguentou não Aguentou não Boa Vlad Triple Triple Vlad Só sai agora Só sai que você não Aguentou não Deixar nossa bota aqui Deixa eu pensar Quem tá mais Fazer a dança da morte Porque o Nunu Que tá mudando mais Mais Tá avançando mais Jogando mais avançado Deixar nosso Q aqui 5.8% O time não veio Meu irmão Não tá aguentando não O Nocturne Barra cinta Deixar o Drakhtar Matar Kraken O Rione O Drakhtar Também O Kha'Zix Organa Daí Do Cipriander Se vi a Fenda Eu nunca tinha visto Isso aqui não Isso da Eva Esperar fechar Esse cara aqui Beleza Já era Não deu bom Já venceram Só para Mãe Eita Só bora O carrinho tá lá Vai rodar Eita Triplezão Não é assim A gente vai na Mala Torre e mata Bate aí galera O bagulho tá batendo forte aqui Boa Boa Tá boa Opa Sumiu Agora tomei Agora tomei Batei na longa aqui vai pra recuperar um pouco de vida Porque porra Círculo de fogo Círculo de fogo é bom Volta aqui Aron Deixa que dá tempo Deixar mais item né Deixar a dança Contra ele Beleza Deu bom Tá mais trabalho lá E o Ione Ione Zoma ainda trabalha Vou buscar de HP também Parar essa Evelyn aqui Ixi Maria meu irmão Nossa senhora Sumiu Sumiu Só tankando pro molecada chegar e rechilapar E mais uma vez Quinze minutinho de jogo e o jogo tá definido galera É louco meu irmão É louco meu irmão Não foi nem quinze isso aqui Está doido Nossa senhora Que espanco meu irmão Pode vir Pode vir Eita Eita Agora tomei Agora tomei Ionezão Tá god Véi Tem um triple ali Deixar esse item aqui Contra o Ione Nossa senhora Tá com Nossa senhora Espera muita vida Ionezão Cortadura seria bom Telo Será que o Telo é bom? O Telo é bom? Uma armadura de espinhos E se tem essa mágica Acho que eu vou fazer esse cara aqui Valeu esse cara aqui E se tá morto Lógico Corre Só corre Melhor mesmo Melhor correr mesmo Noctão Passou mal Só tancando Moleque Só tancando Tamo só tancando Deu tempo não É isso aí galera Espero que tenham gostado Deixe seu like Compartilhe o nosso vídeo E é isso aí Um abraço E até a próxima